O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, veio hoje a Rio Preto para inaugurar a reforma e ampliação do aeroporto da cidade. O terminal é um dos mais importantes do interior paulista. O terminal foi reformado e ampliado para atender melhor quem passa por aqui. Ah, eu achei bacana, ampliou bastante, ficou legal, bastante espaço, mais confortável. Antes era pequenininho, agora ficou bem feito, bonito. Mudou muito o aspecto, a beleza, a limpeza. O aeroporto conta agora com 6 mil metros quadrados de área construída e é o segundo maior do interior em movimento de passageiros, já que atende não só a região noroeste paulista, mas também parte de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Havia necessidade de que tivéssemos um aeroporto à altura da sua movimentação e da representação que tem. E São José do Rio Preto agora tem o melhor aeroporto do interior. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o secretário estadual de Logística e Transportes, Laurence Casagrande, participaram da cerimônia de inauguração das novas instalações. Os serviços aos usuários, como salas de embarque e balcões para check-in, também foram aprimorados. Além disso, o estacionamento foi ampliado de 100 para 300 vagas. Primeiro entregamos a parte nova, depois reformamos e ampliamos a parte antiga. Agora está completo a parte final, que é desembarque, também esteiras rolantes e outras obras aqui de atendimento aos seus usuários. O terminal com isso oferece muito mais conforto, capacidade de atendimento, vagas de estacionamento, de forma a estimular o desenvolvimento regional. Durante a visita, o governador ainda falou sobre assuntos de interesse para a região, entre eles o preço dos combustíveis, as obras de melhoria na rodovia Feliciano Saliscunha, entre Mirassol e Pereira Barreto, e o fim do estudo sobre a terceira faixa na rodovia Washington Luiz, no trecho que passa por Rio Preto. Até dezembro, este estudo vai estar completo. Nós temos duas pendências. Uma, o projeto, que depende só de nós, mas o mês deve estar pronto. A outra, o Tribunal de Contas do Estado, que não depende de nós, mas nós estamos otimistas que a gente possa ter uma boa solução também nas próximas semanas.